Música Execução de dívida condominial não exige formalidade excessiva. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, os coproprietários de uma unidade de condomínio em Santa Catarina queriam que fosse declarada a nulidade da execução de taxas condominiais alegando que seria obrigatória a apresentação do registro da convenção condominial em cartório de imóveis e do orçamento anual aprovado em Assembleia. Os embargos à execução foram rejeitados tanto em primeira instância quanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui no STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial dos devedores por entender que é desnecessária a exigência dos documentos apontados não havendo previsão no CPC de 2015. Para o colegiado, tais exigências oneram o exequente. A relatora ministra Nancy Andrigue explicou que as regras sobre a cobrança de cotas condominiais foram alteradas pelo CPC de 2015 que passou a permitir a execução de título extrajudicial de crédito condominial desde que documentalmente comprovado e sendo dispensado o excesso de formalidades. Segundo a ministra, para comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais o condomínio precisa apresentar apenas cópias da convenção e da ata da Assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias além dos documentos que demonstrem a inadimplência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto